Quer dicas sobre o seu câmbio CVT? O modo Sport garante maior desempenho e melhor resposta de aceleração. Para acioná-lo, o câmbio deve estar na posição Drive. Toque no botão, na parte de trás do câmbio, e um sinal aparecerá na tela frontal. Para desativá-lo, basta pressionar o botão novamente. É sempre importante cuidar do câmbio CVT para evitar desgastes. Antes de usar a ré, certifique-se de que o veículo esteja completamente parado. Quando for deixar estacionado, passe da posição Drive para neutro, ative o freio de mão e mova o câmbio para parque. Isso evita que o peso do veículo parado recaia sobre a caixa. Para dar partida novamente, coloque o câmbio na posição Drive e solte o freio de mão. Se precisar de mais força, como em subidas ou descidas em baixa velocidade, coloque o câmbio no modo L para aumentar a rotação do motor. E aí 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 E aí